Olá, pessoas lindas! Amadas do meu coração, começando mais um vídeo no canal. Hoje começamos os preparativos da minha bodas de pérolas. Que bênção, né, gente? Tô muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Hoje eu quero ensinar receitinha pra vocês do pão de mel. Muitas meninas me pediram receitinhas do pão de mel. Já tô gravando esse vídeo pra vocês, tá bom? Esse vai ser uma das lembrancinhas que eu vou fazer na minha boda de prata, na minha renovação de votos, tá, gente? Vai ser uma coisa bem simples, só a família. Eu não chamei ninguém. Foi só a minha família mesmo e uns quatro casais de primos meus, bem chegados. Então vai ser só mesmo a família, tá, gente? Eu não chamei ninguém porque logo após a gente vai fazer uma viagem. Então eu não chamei ninguém pra fazer uma coisa mais intimista mesmo, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Mas deixa seu like, comenta bastante que eu vou ter muito prazer. Vou desligar a máquina aqui e mostrar pra vocês tudo que eu tô fazendo pra essa comemoração muito especial de 30 anos de casada, tá, gente? É isso aí. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é isso, né, gente? Durante todo o nosso tempo de caminhada, a gente casou muito novo. A gente casou com 17 anos de idade, né? Eu casei grávida da Maria Carolina. Eu estava grávida de cinco meses quando a gente se casou. Eu tava com 17 e ele com 19 pra 20, quando a gente casou. Ele é dois anos mais velho que eu. Então, gente, eu tava grávida e a gente se casou. Foi um casamento abençoado. A gente ficou todo o tempo juntos. E quando foi há uns oito, nove anos atrás, gente, mais ou menos, a gente teve uma separação, né? A gente começou a discordar de várias coisas. E aí veio o deserto, né? Que a gente se separou. E aí, porque a gente tava meio balançado na igreja, a gente tava meio afastado dos caminhos do Senhor, né? Afastados dentro da igreja, tá, gente? Afastados dentro da igreja. A gente ia pra igreja pro protocolo. E o casamento tava assim. E a gente acabou se separando. Ficamos, gente, um mês separados. Até que o Senhor usou aí um casal de pastora. Usou uma pastora. E essa pastora veio na minha casa e falou comigo que Deus tinha mandado essa profecia pra mim. Então, Deus me revelou, né? Que tinha sido feito trabalhos de macumbaria pra que eu separasse do meu esposo. Foi feito muita coisa. E era pra mim ouvir a voz do Senhor. E o Senhor falou claramente no meu coração se quiser me ouvir de comer o melhor dessa terra. E eu prontamente falei, Senhor, eu quero comer o melhor dessa terra. Porque eu quero ter um marido amoroso. Eu quero ter um casamento abençoado. Não que eu não tinha. Eu tinha, né? Meu marido nunca deixou faltar nada. O meu marido é sempre trabalhador. Nunca deixou faltar nada no meu lar. Só que eu tinha tudo, mas não tinha um marido. Um marido pra estar comigo. Um marido pra me dar flores. Um marido pra me presentear. Um marido pra lembrar das datas comemorativas de casamento, aniversário. Essas coisas. Ele me dava tudo. Ele me dava casa confortável, comida, carro pra eu andar. Mas ele nunca tava presente na minha vida. E isso foi uma das razões que foi... Arrebentou com a minha vida. Porque eu sempre fui... Sempre quis ter um marido junto comigo, né? Que me amasse. Que cuidasse de mim. Que falava que me ama. Que me reparava em mim. Que eu tava bonita. Enfim, essas coisas que mulher gosta. E aí a gente se separou, né? E a gente se separou. E Deus usou essa pastora. Ela veio na minha casa. Com o cabelo arrepiado assim. E falou, nessa casa foi feito trabalho de macumbaria pra separar vocês. E Deus falou, no meu coração, se quiser me ouvir de comer lá o melhor dessa terra. E eu prontamente, gente, eu caí de joelhos e me arrependi diante de Deus. Falei, Deus me perdoa porque eu tava caída. Eu tava caída da fé. Eu estava caída, gente. Caída. Caída. No pó mesmo. No fundo do poço. Em lameada. E aí eu falei pra Deus que eu queria que ele me lavasse do pecado. Que ele me lavasse de tudo que me afastava dele. E que ele restaurasse o meu casamento. Foi isso que Deus fez. Deus me lavou naquele momento. Me deu vestes novas. E falou, agora restaura o seu casamento. Que eu vou te dar o melhor dessa terra. E eu aceitei naquele momento. E eu fui trabalhando. E o pastor trabalhando juntamente com a gente. Sabe? Foi trabalhando conosco. Foi nos orientando novamente. E eu falei pro meu marido, volta pra casa. Porque aqui é seu lugar. E ele voltou pra casa. Meu marido... Eu nunca pensei que ele me amasse de uma forma tão incrível, gente. Meu marido sempre na igreja junto com o meu pastor. Orando por mim. Porque quem tava resistente era eu. Eu que não queria mais voltar pro casamento. Eu que queria chutar o pau da barraca, sabe? E o meu marido sempre orando por mim. Sempre jejuando por mim. Sempre clamando por mim. E teve um dia que ele chegou aqui em casa e falou, deixa me dar a chance. Deixa eu te amar de novo. Que eu quero conquistar seu amor. Que eu posso te amar do jeito que você merece. Deixa eu te conquistar de novo. E eu aceitei. Né? Eu aceitei. E eu falei, nego, eu quero. Porque Deus me prometeu. Se eu quiser e ouvir a voz do Senhor, eu vou comer o melhor dessa terra. Então, naquele momento, eu ouvi a voz do Senhor. Eu deixei Deus trabalhar. E Deus foi restaurando o meu casamento, minha casa, minha vida, meus filhos, minha família. E nos colocou de pé novamente. Foi isso que Deus fez há nove anos atrás. Quando tudo isso aconteceu. E nesses nove anos pra cá, nós somos servos. Estamos firmados na rocha, que é o Senhor. Nosso casamento, a gente tem experimentado o melhor dessa terra. Eu tenho experimentado o melhor dessa terra. Meu marido me conquista a cada dia, com cada gesto, com cada ato de carinho, gente. E isso não é por falsidade. Mas eu sei que é por amor. Porque se não, gente, de nove anos pra cá, isso acontecendo, ele já não estaria fazendo mais isso. Se não fosse Deus trabalhando. Ele lembra do meu aniversário. Dia das mães, data de aniversário, né? Então ele lembra tudo isso. É um homem que me dá flores, que lembra de mim, que traz uma balinha, que me abraça, que me beija, que me leva pra jantar. Essas pequenas coisinhas que a gente mulher gosta, que faz falta. E até então a gente tem vivido como assim, como a gente nunca pensou que fosse viver esse amor, esse carinho. Cada dia parece que a gente tá se conhecendo agora, né? É muito incrível isso, gente. E Deus tem trabalhado, Deus tem estado no centro. Nós pagamos preço, nós pagamos preço pra manter esse casamento blindado, pra manter esse casamento protegido no secreto do Senhor. Porque até então é lá que nosso casamento está no secreto do Senhor, onde Satanás não nos veja. Então esse testemunho é pra você, que tá achando que o seu casamento não tem mais jeito. Você tá querendo desanimar, porque seu marido não olha pra você. Seu marido cuida de você, te dá tudo, né? Mas não te dá o principal, que é o carinho que você deseja como mulher, né? Eu quero te dizer que Deus é aquele que faz uma grande obra, porque ele tem feito uma obra incrível na minha vida. E as pessoas veem isso e ainda falam assim, nossa, mas que falsidade. Não, gente. Não é falsidade. Falsidade não dura tanto tempo, né? Falsidade não dura tantos anos. E com esse a gente já lá vai pra 30 anos de casamento, né? A gente vai comemorar no sábado, dia 20. Vou fazer um jantarzinho. O pastor vai vir, vai abençoar a gente. Tudo arrumadinho. Tudo certinho, né? E vai ficar muito incrível. Minha irmã vai fazer a janta pra mim. A minha nora, eles têm buffet. Aí ela me emprestou os talheres, os pratos, o suplar, tudo. A minha prima vai decorar pra mim, né? A minha prima é um amor. Tá aqui sempre junto comigo. Ela vai decorar tudo pra mim, né? Então, assim, eu não vou convidar muita gente. É só meus irmãos e meus primos meus. Cinco primos meus. Só mais ninguém. Então, assim, eu tô muito feliz. Vai ser uma coisa bem simples, bem pequena. Mas vai ser cheia de carinho e de gratidão a Deus. Por esses 30 anos de casada. No qual eu tô muito feliz. E vou compartilhar essa semana toda com vocês. Todos os preparativos. Tudo que eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Pra isso servir de inspiração pra você. Que tá pensando em deixar seu casamento. Pra você, marido, que tá pensando em deixar sua esposa. Eu quero dizer pra você, marido. Cuide da sua esposa. Cuide dela. Mesmo que você não tenha dinheiro. Mas uma balinha sempre tem no bolso. Leva pra ela. Dá um abraço nela. Diga o quanto ela é especial. Diga o quanto você a ama. Porque isso faz parte de um casamento saudável. Isso derruba cadeias do inferno. Porque tudo que o diabo não quer é ver famílias de pé. Tudo que o diabo não quer é ver famílias estruturadas na presença do Senhor. Então faça isso. Você, mulher, seja sábia. Tá bom? Cuide do seu esposo. Cuide do seu marido. Faça tudo por amor por ele. Faça tudo por ele. Não espere. A tendência da gente é querer mudar o outro. Mas vamos mudar nós primeiro. Porque eu mudei primeiro. Pra depois eu ver mudança no meu esposo. Foi isso que Deus fez comigo. Deus me quebrou. Deus foi lá como um vaso na mão do oleiro. Deus me quebrou. Pra fazer de novo. Por causa da minha cabeça dura, sabe? Então, hoje eu sou um vaso renovado na presença do Senhor. Eu sou vaso de honra nessa obra maravilhosa que é o Senhor. Caí, eu caí, né? O caí é do homem, mas o levantar é de Deus. E hoje eu sou uma mulher firmada na rocha que é o Senhor. Um vaso nas mãos do oleiro. Toda trabalhada nas mãos do Senhor. Dia após dia, no meu caráter, em tudo que eu fizer. É isso que Deus quer de mim e de você. Um casamento restaurado. Um casamento estruturado na presença do Senhor. Então, não desista do teu casamento. Você, mulher, não desista. É isso que o diabo quer. Que você desista. Mas Deus é aquele que fala. Tente mais um pouquinho. Tá bom? Mude você primeiro. Não tente mudar o outro. No momento que a gente muda. Deus é aquele que começa a trabalhar no nosso caráter. Pra que o outro veja que a gente mudou e comece a mudar também. Tá bom? Então, que Deus esteja no teu casamento. Na tua vida. Na tua casa. Em nome de Jesus. Eu fico muito feliz em ver casamentos restaurados. Casamentos abençoados. Eu não tenho prazer nenhum em ver casamentos destruídos. Casamento onde a esposa foi pra um lado. O marido pro outro. Isso me entristece muito. Porque eu sei o tamanho do estrago que isso faz. E peço a Deus que restaure o seu casamento. Sua vida, sua casa. Assim como Deus restaurou o meu casamento. E colocou de pé. Que o Senhor possa fazer por você também. Tá bom, gente? Então, é esse o meu desejo pra você hoje. Então, vamos acompanhar comigo. Não só comemoração. Porque, às vezes, não precisa ter nada. Mas, tendo paz e alegria. Já tá de bom tamanho. Eu porque faço bolo docinhos. Então, pra mim, isso é fácil. Tá, gente? Mas, eu tô muito feliz em poder comemorar. Poder fazer esse bolo no sábado. Fazer docinhos. E o pastor abençoar. E a minha família reunidos. Isso é muito feliz. Eu fico muito feliz. Tá bom? Então, bora fazer nosso pão de mel? Receitinha de pão de mel agora pra você. Saboroso. Delicioso. Bem facinho. De liquidificador. Vem comigo que eu vou te ensinar. Então, vamos lá pro nosso pão de mel. Gente, deixa eu posicionar minha câmera direita aqui. Porque tá uma bagunça, né? Esse pão de mel nosso é bem facinho. Essa massa não vai ovos, tá? Então, vamos lá. Vou passar pra vocês. Nós vamos colocar aqui no nosso liquidificador. 400 ml de leite, tá, gente? Eu coloquei no meu canequinho 400 ml de leite. Que eu vou amornar. 400 ml de leite. Com meia xícara de chá de mel. Meia xícara de chá de mel. Aqui, eu tava medindo chocolate. Por isso que tá escuro assim, tá? Nós vamos colocar aqui no nosso... Pegar um espaco aqui. Vamos colocar aqui no nosso caneco. Meia xícara de chá de mel. E eu vou amornar esses dois juntos aqui. Só pra dar uma diluída no mel. Com o leite, tá? Não é pra ferver, tá, gente? É só amornar. Pronto. Vou levar lá pra amornar. 400 ml de leite com meia xícara de mel. Vamos levar pra amornar. Esse pão de mel é bem simplesinho, tá, gente? Mas essa massa é incrível. O meu já diluiu aqui o leite com o mel. Vou colocar no liquidificador. Vamos colocar meia xícara de cacau 50%. Vou colocar uma xícara de açúcar mascavo. E aqui, ó, eu tenho uma especiarias do pão de mel. Que é canela, cravo e noz-moscada. Uma colher de chá de cada uma. De canela, cravo, noz-moscada moída. Além de uma colherzinha de chazinho de bicarbonato e uma de fermento químico pra bolo. Coloquei os dois, tá bom? Vamos colocar lá. Vamos pôr aqui. E vou colocar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento peneirado. E agora é só bater. Pronto, pessoal. Já bati. A massa vai ficar assim, ó. Olha que linda a massa. Ela fica assim mesmo. Maravilhosa. Perfumada. Olha só. Uma delícia, né, gente? Agora eu vou despejar essa massa porque fica ruim de despejar nas forminhas desse jeito. E já volto com vocês. Ó, aqui tá a massa pronta. Eu coloquei nessa tigela porque fica mais fácil, né, gente? É mais rasa do que o copo do liquidificador. Aí eu despejei aqui. Ficou assim a minha massa. Olha que linda. Do pão de mel. Vocês viram que ele não vai ovo. Não vai ovo, tá, gente? Essa massa. E aqui tá as forminhas que eu untei e enfarinhei assim, ó. Se você quiser passar desmoldante, você pode passar desmoldante também. Aí agora a gente vai completar as forminhas assim, um pouco mais da metade pra não entornar. Mas quando a minha forminha assim, ela é baixinha, então se tornar um pouquinho normal, tá, gente? Mas procura pôr a metade assim, que aí dá tudo certo. Então eu vou preencher e já volto com vocês. Aqui já completei, ó, toda a forminha. Um pouco mais da metade de massa. Vamos levar no forno, tá? Essa massa aqui, ó, eu tô fazendo mini pão de mel, tá, gente? Que é lembrancinha. Então aqui, ó, é... Vai dar um pouco mais. Eu tenho 30 forminhas aqui e ainda sobrou esse tanto de massa. Então vai, deve dar uns 40 pão de mel. Mini pão de mel. Se for maior, vai dar menos. Aí você vai de acordo com o tamanho da sua forminha. Se for pra vender unidade ou pra casamento, aí você vai fazer o mini, que vai dar uns 40. Se for maior, vai dar menos. Ok? Vou levar no forno. Aqui eu vou levar no forno pré-aquecido, 180 graus, por 20, 25 minutinhos. É bem rápido, tá? Fica de olho no seu forno, pra você não queimar o pão de mel. Que ele assa muito rápido, porque é bem pouca massa nas forminhas. Então vamos lá levar no forno pra assar. Acabei de tirar os pãos de mel do forno. Olha que lindo, gente. Fofinho a massa. Tá vendo que não entornou, ó. Eu pus pouco pra cima do meio. E ficou assim. Olha que lindo. Maravilhoso, né? Agora eu vou esperar esfriar pra começar a desenformar. Vou deixar ficar só morninho pra começar a desenformar. Gente, mas ficou lindo. Olha isso. Cheiroso, perfumado. Aqui eu já desenformei, ó, os pão de mel. Tá vendo, gente? Olha que gracinha que ficou, tá vendo? Aqui eu já cortei ao meio. E depois que eu cortar ao meio, eu coloco o doce de leite num saco de confeiteiro. E aí eu venho recheando assim, ó. Eu venho com a tampinha e coloco. Assim. Tá vendo? E eu vou fazendo isso com todos eles. Tá bom, gente? Depois a gente vai pro banho. Banhar eles e eu mostro pra vocês. Aqui eu derreti o meu chocolate, tá, gente? Eu tô usando cobertura. Não tô usando chocolate nobre. Tô usando cobertura. Ela é bem gostosa. É bem característico o gosto. Eu vou mostrar pra vocês qual que é essa cobertura aqui. Aqui eu tô usando essa cobertura, gente. O potinho acabou. Mas tem mais ali. Cobertura se calma mais. Ela é fracionada, tá, gente? Fracionada. Mas tem um sabor muito gostoso de chocolate. Então eu vou banhar o nosso pão de mel agora. Já tá derretido, ó. Bem fluido. Tem um garfin. Se você tiver o garfin de banho, você pode. Se não, você usa o próprio garfo. Eu prefiro esse garfo aqui. Me dou muito bem com ele. Aí a gente joga aqui. E banha. Dá umas batidinhas aqui, ó. Na beiradinha. Pra tirar o excesso. E põe ela lá no papel alumínio pra secar. Olha que lindo, gente. Fiz aqui na beiradinha pra secar. E vou fazendo isso com todos os pãos de mel. E vou fazendo isso até finalizar. É muito simples de banhar. Essa massa é perfeita, tá, gente? Ela quase não dá farelo. Pode ver com a lateral dele, ó. Fica bem bonita. E aí eu vou fazendo isso até finalizar todos os pãos de mel. Dia seguinte por aqui. Como é que estamos? Enrolando os nossos bem casados. Gente do céu! Os pãos de mel ficou lindo. Eu banhei todos eles. Depois coloquei no saquinho. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou lindo, tá, gente? Gente, eu tô embrulhando os bem casados. Tô dando o laço de fita. E colocando uma florzinha assim, gente. Bodas de pérolas, né? Então, que estuda assim, bem emperolado. Ficando bonito, né? Tô embrulhando os bem casados. Eles ficaram lindos com aquela casquinha de açúcar, né? Que eu sempre banho. E aí eu tô fazendo assim. Ao invés de tomar um banho agora, gente. Coloquei um casaco, pijama. Tô morrendo de frio. Já são onze e meia da noite. E eu terminei agora. A Maricolina me ajudou. E eu terminei os bem casados. Terminei os pão de mel. Vou mostrar pra vocês aqui um spoilerzinho. Tá, gente? Tudo tá ficando tão lindo. Tô fazendo tudo com muito carinho, né, gente? Por uma data muito, muito especial. No qual eu tô muito feliz. Hoje a Keyla tirou a cutícula, né? Hoje é quarta-feira. Que ele tirou minha cutícula. Tá vendo? Ó. Tirou toda a cutícula. E vai esmaltar pra mim no sábado de manhã. Pra eu ficar com a unha sempre arrumadinha. Meu pé também. Ela fez o meu pé. Ficou bem feitinho. E hoje, quarta-feira, eu fiz a unha do pé. E amanhã eu vou arrumar o cabelo. Vou pintar, né? Esse cabelo. E vou arrumar ele. Fazer um penteado no sábado. Cinco horas da tarde. Que a minha vizinha vai me arrumar. Vou mostrar pra vocês as forminhas que chegaram, gente. Essas forminhas é uma parceria com a Luciene Forminhas lá de Araxá. Tá, gente? Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o Instagram dela pra vocês acompanharem. Se você vai casar ou vai fazer uma festa de 15 anos. Aniversário de criança. Tá, gente? Que essas forminhas luxuosas. É só você entrar em contato com ela no Instagram. Que ela envia pra todo o Brasil. Tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês as forminhas, gente. Surreal. De lindas. Lindas, lindas, lindas. Eu vou mostrar tudinho pra vocês agora. Tá bom? Olha essas forminhas. Olha o capricho, gente. Olha que coisa mais linda. Imagina meus doces aqui nessas forminhas, gente. Nossa, eu tô encantada com o trabalho dela. Linda essas forminhas. Tirar uma aqui pra vocês verem. Olha que esbotão mais lindo, gente. E olha o tamanho. Ficaba um bombonzão bem bonito. Fica uma forminha bem imponente. Ó. Luciene Pimenta. E o Instagram dela eu vou deixar aqui, tá? Na descrição do vídeo. Corre lá no Instagram, tá, gente? Vamos valorizar a Luciene, né? Por esse mimo que ela fez pra mim, né? Na minha boda de pérolas. Que ela me presenteou com essas forminhas. Foi presente da Luciene. Muito obrigada, Luciene. Espero que esteja vendo esse vídeo. E as meninas vão comentar bastante aqui, né, meninas? Em agradecimento à Luciene pela parceria. Olha lá, ó. Luciene. O Instagram dela é esse, ó. Deixa eu me passando aí pra vocês. Luciene Pimenta Forminhas, tá? O Instagram dela corre lá, gente, pra vocês agradecer ela por mim também, né? Se você ficou feliz com esse presente que eu ganhei pra abençoar minha boda de pérola pra mesa ficar bem bonita com essas forminhas lindas. Agradece ela aqui nos comentários, tá? Obrigado, Lu. Obrigado, Luciene, pelo presente. Muito obrigada mesmo, tá, gente? E a minha prima vai arrumar tudo pra mim. Como eu disse pra vocês, é uma coisa bem simples, mas vai ser bem arrumadinha. E aqui ela mandou as cores de rosa e aqui as marsala. Ficou perfeito, né, gente? Muito lindo. Aí aqui já tá dentro do saquinho, ela manda tudo certinho, ela envia pra todo o Brasil, tá, gente? Todos os tipos de forminha. Corre no Instagram pra você fazer um orçamento com ela e acompanhar o trabalho dela lá, ok? E aqui tá os doces. Gente do céu. Olha só. Os pães de mel. Olha que lindo. Eu fiz ele com as pérolas comestíveis, porque é bodas de pérola, né? Coloquei nesse saquinho com uma pérola. Meu filho tá ali, colocando as cachorras pra dentro. E fiz também com escrita. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, fiz assim. Rubens e Dani. Coloquei uma pérola. E eu tô bagunçando a caixa toda. Então eu fiz dos dois modelos. E fiz também, assim, no saquinho. Com o lacinho Marsala. Rosê. Pra combinar ali, né? Com os tons sobre tons da festa. Tá, gente? Então eu fiz assim. Isso aqui é os pão de mel. São 50 pães de mel. Eu fiz bastante. Deve ser umas 30, 40 pessoas. Aqui eu fiz o suspiro, tá, gente? O suspiro. Eu tenho que colar o cartãozinho amanhã. O cartãozinho vai estar escrito. Espero que tenha saído daqui com suspiros, tá, gente? Mas eu mostro tudo pra vocês. Porque o cartãozinho não ficou pronto ainda. Mas vai ficar. E eu vou colar o cartãozinho. Tá tudo. Tá sem cartãozinho ainda. Aqui, gente, eu fiz biscoitinhos amanteigados. Biscoitinhos amanteigados. Cobertos com chocolate branco. Eu pintei assim, ó. Tá vendo? Pintei ele com... Com pó perolizado. Dei um lacinho. E coloquei uma pérolazinha também. Ficou assim, ó. Bem delicado. Aí eu fiz também. São 50 unidades. Ficou tudo assim, tá? Aqui, gente, na caixa tá o bem casado. Olha que lindo que ficou o meu bem casado, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que lindinho. Ainda tá sem cartão, tá? Vou colocar o cartãozinho amanhã. Olha que lindeza, gente. Coloquei essa pérolazinha seca. Ficou assim. Todos eles têm a florzinha seca. Eu fiz 80 bem casados, tá, gente? Fiz bastante bem casado também. Muito lindo, né? Muito lindo mesmo. Então, é isso. Aqui, essa caixa de baixo também é bem casado, gente. Olha aí, ó. Bem casado, tá? Então, é isso, gente. Isso foi a nossa produção de hoje. Tudo prontinho. Pão de mel, gente, eu embalei ele no filme plástico primeiro, tá? Passei no filme plástico depois que eu coloquei aqui nesse saquinho de organza. Pode ver que tá até coisadinho aqui. Mostrar um pra vocês. Eu passei no filme plástico primeiro assim, pra depois pôr no saquinho de organza. Olha que lindo os pão de mel, gente. Fica perfeito, né, ó? Pão de hoje, tá, gente? Vou tampar tudo aqui. Tampar tudo aqui, gente. E dormir. Tomar um copo de leite ali e vou dormir, porque eu tô pingando de sono. Acordei hoje. Já era umas 5 da manhã. Então, até até agora. Mas é isso. Amanhã já aqui tá feio, muita coisa. E eu volto com vocês amanhã. Manhãzinha por aqui. Bom dia. Deus abençoe sua vida, sua casa. Gente, tô aqui fazendo um cafezinho. Já deixei meu fogão de molho. E olha o tanto de louça que eu tenho pra lavar. Que ontem eu não dei conta de lavar, gente. Eu tava no prego, não dei conta. Tô ali fervendo uma água pra fazer um café. Já deixei o fogão de molho. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a enrolar. Começar a enrolar os bombons, né? Pra colocar nas forminhas agora de manhã. Porque depois, gente, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho carro pra levar na oficina. Eu tenho que buscar umas coisas na casa da minha amiga. Que me emprestou pra decoração. Então, assim, eu tenho um monte de coisa. Então, eu vou aproveitar agora de manhã. E já vou começar a enrolar esses bombons. Pra ficar prontos os bombons. O máximo que eu der conta. Tá, gente? E é isso aí. Então, vamos que vamos. Trabalhar mais um dia aqui. Produtivo em nome de Jesus. Lá pra dentro já tá tudo limpinho, ó. Lá pra dentro eu já ajeitei. Já arrumei meu quarto. Tá bem limpinho, ó. Só deixei o cobertorzinho da Lilica ali. Que ela gosta de vir deitar no sofá. E quando tá frio, eu deixo assim pra ela enfiar lá debaixo do cobertorzinho. E é isso, né, gente? Coloquei umas roupinhas pra lavar. Pra cá tá até arrumadinha ali as coisas do jantar. Que eu já tinha comprado. Deixei tudo ali. E é isso aí, né? Vou começar a banhar os bombons. Aqui eu tenho o bombom de chocolate. E aqui tem o bombom de coco. Aqui, gente, eu cortei. Fiz uma massinha de leite em pó, né? Coloquei açúcar de confeiteiro. Leite em pó e leite condensado. E aí eu cortei os coraçãozinhos assim. E pintei de perolizado. Olha que lindo, gente. Que ficou. Fiz florzinhas também. Fiz grande. E fiz as pequenininhas assim, ó. E aqui os corações em dourado. Olha que lindo. Coloquei um pouco de glitter também. Pra ficar assim, bem brilhante. Aí eu vou banhar os bombons. Eu vou colocando em cima. Aí eu vou colocar coração. Enfim. Vou fazer um pouco de cada. Vinte de cada. Desses sabores. Ainda tem mais bombom pra fazer, tá, gente? Tem bombom de ninho. Bombom de tudo enquanto é sabor. Que eu vou fazer. Tá bom? Eu vou banhando aqui. Aqui eu fiz os bombons de coraçãozinho. Olha que lindo, gente. Depois eu tiro o excesso aqui. Olha que lindos. E olha esses, gente. Que coisa mais linda. Olha esses. Que perfeitos. Lindo, gente. Tô apaixonada. Muito lindo. Olha só. Depois eu vou colocar nas forminhas e venho mostrar pra vocês. Fico aqui nos preparativos. Hoje eu fui lá no salão. Fui arrumar o cabelo. Pintei o cabelo. Já tá pintadinho. Gente do céu. E eu terminei os docinhos agora. Vou mostrar os docinhos pra vocês. Tá bom, gente? Então, olha que lindo que ficaram os doces. Gente, olha que lindo que ficou os doces. Olha isso, gente. Ficaram surreal. Olha que lindo. Aqui é o bombom de surpresinha de uva, tá? Bombom de uva, isso. Esses dourados são de uva. Aqui eu coloquei forrinha na marsala. Ali é rosa. Essa é marsala. Olha que lindo, gente. Maravilhoso. Olha esses que eu coloquei. Esse aqui é o bombom de brigadeiro com coraçãozinho. E ali os de florzinha, gente. Ficou desse jeito. Olha que lindos. Então é isso, né, gente? Eu sigo aqui nos preparativos. Espero que vocês tenham gostado desses doces lindos e maravilhosos, tá, gente? Tudo embaladinho, tudo arrumadinho, né? E eu sigo aqui nos preparativos. Vou encerrando esse vídeo com vocês. Já vou começar outro vídeo pra ir mostrando tudo que tá acontecendo aqui pra vocês. Tá bom? Espero mesmo que vocês gostem. Deixem bastante, bastante, bastante like pra mim. E o próximo vídeo vocês vão estar vendo a comemoração, né? O culto em ação de graças pelos meus 30 anos, boldas de pérolas. Tá bom, gente? Então é isso. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!